Olá meninas e meninos, hoje vamos fazer o que minha? Abrindo caixa da semana 44 da vitrine 11 último pedido da vitrine 11, que foi aquela vitrine maravilhosa do Black Week, preço sensacional e meus clientes mandou comprar, graças a Deus né? Foi uma venda assim maravilhosa, melhor do ano pra mim Vamos lá, sem mais delongas, começando pelas eco de 2 litros, essa eco tutu, que é um rosa, acho que aí vai aparecer um lilás pra vocês mas pra mim é rosa, esse rosa lindo, transparente, eu amei, fiquei com uma pra mim Vamos lá, quantas vieram nessa caixa ali? 2, 3, 4, 5, 6 Dessa vez foram poucas né, da outra vez foi mais Vamos pelos, os freezer line 450 ml, sacou aqui, maravilha, linda Ó, choquinho de neve, gente eu mudei de cenário hoje, hoje eu tô na cozinha Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se ficou melhor a iluminação ou se não ficou É outra coisa que a Dedé Saldré me deu uma dica que meu vídeo tava tremendo muito Mas sabe o que é? O celular, eu não sei se eu consegui tirar ou não, acho que não Porque cada movimento que eu dou a câmera vai junto, celular novo e eu não sei mexer Mas eu vou pedir pra alguém aqui em casa que tá mexendo, eu tô vendo que ele tá mexendo junto comigo Mas vamos lá, obrigada pela dica Dedé Saldré, beijo no coração minha linda Então gente, esse freezer line, ó, ele tem uns bloquinhos de neve Olha que lindo É uma cor roxinha, vai ao freezer e vai à geladeira É muito lindo, teve uma venda maravilhosa Quantos vieram, Lia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove dessa cor E o transparente, que é o papaya Bia, sem latir, Bia Já vim pra cá pra ver se o silêncio ficava melhor Tô vendo que a ring light tá dando reflexo no meu óculos Essa é o transparente, que é o papaya Esse aqui, gente, ele é bom, é? Porém, branco pode manchar Você tem que ver o que é que você vai tá colocando dentro dele pra não manchar a peça Porque branco mostra, não tem jeito, né? Aí fica aí a dica Então vamos lá Um Dois Três Mas as clientes quiseram Por quê? Eu também gosto de branco, não vou mentir Por quê, Lia? Porque Eu já vou tá visualizando o que tem dentro Sem se abrindo Diferente Desse aqui Se a gente esquecer, se eu não colocar a etiqueta por fora Eu vou tá abrindo pra ver o que eu guardei ali dentro E esse não A gente já vê de cara, né? Então Três Quatro Cinco Seis Sete Foram sete Nas caixas anteriores foi mais Foi uma venda maravilhosa Então foram sete E agora vamos As extra mini criativa Seiscentas ml Olha que peça linda Essa cor magenta Linda, linda, linda Esquece que um, duas pra mim Duas de cada Devia ter pego mais Isso aqui é tudo pedido de cliente Ela tem esse design aqui Lembrando que tem que girar o dedo Não vai tá puxando assim pra não rasgar a sua peça Ela tem esse design pra você tá apoiando Isso é uma peça de preparação Vou bater uma massinha Enfim Se você quiser Pode guardar na geladeira também Ela é linda E a tampa dela Detalha um coraçãozinho A metade de um coração Muito linda essa peça E a cor E o preço que tava Melhor do ano Então foi uma Duas Vou colocar pra cá Senão não vai caber Duas Três Quatro Cinco Cinco, né? Seis Sete Oito Nove Nove Dessa cor Magenta Nome esquisito, né? Magenta Quem não Quem não presta atenção fala nozenta Mas é magenta É um roxo Um beterraba Linda E quantas Ui, a caixa vai cair Cair não A caixa tá aqui do lado Em cima do banquinho Tudo improvisado Essa cor aqui É um verde Onde se fala a cor? Não fala Essa é a mini criativa 600ml Mas é um verde Esqueci qual a cor Esqueci a turmalina Que tava na vitrine Enfim, a caixa chegou Já corri pra fazer esse vídeo E aproveitar O silêncio da rua É, vou ver Um azul turmalina Linda, linda, linda Fiquei com luz pra mim também Tem que aproveitar Da minha promoção, né, gente? Então Uma Duas Vamos ver que essa caixa cai Três Quatro Cinco Cinco Botei um banquinho Cinco E agora Superpote 780ml Tcharam Nessa cor De folia Gente, vou falar Eu sou minha atrapalhada com cor Viu? E aqui não fala a cor É 780ml Pra mim é um verde Ah, quem diga que vai ser azul Mas a minha é verde Ela tem essa alcinha Ela tem essa alcinha Que eu mostrei nos vídeos anteriores Que é a cliente que preferir Tem na listinha de acessórios A alcinha que a gente vai colocar E pode estar carregando de duas Assim, ó Fica bem fofa Eu tenho até na pronta entrega Acho que duas alcinhas Então, vamos lá Ali Esse é mais de longa Temos uma Minha mãe fechou a porta Abra a porta aí, mamãe Pra ficar mais clarinho aqui no vídeo Acho que ela nem ouviu Uma Dois Três Quatro Quatro verdinhas Minha mãe tem mania de fechar tudo Aqui é um calor Um calor Quando eu vejo a porta Eu tô trancada Ai, dá E mais quatro Essa cor Ela não ouviu Essa cor aqui é o que? Ele é um lilás Lindíssima Peça quadrada Lembrando que tem que abrir Em X Ó É, texturizada por fora Lida por dentro Brilhante E somente essa peça Aí peguei duas pra mim Dessa aqui eu tenho vermelha Tem acho que preta Se eu não me engano Amarela tem um Umas dessas aqui Que eu amo de mais Essas pecinhas quadradas Então Quantos lia? Quatro Vou colocar aqui Um tantinho Da linha bistrô PB Porque eu tô confundindo Todas as bolas Da linha PB Essa aqui não é meu É de uma consultora minha Que deu pra mim Colocar Eu não vou abrir Por conta disso É uma super redondinha 270 gramas Leite em pó Beleza Olha que fofinha Leite em pó Não tem a pronta entrega Viu? Quem pegou? Pegou Quem não pegou? Só na próxima Aqui temos um pack Que foi Oferta da hora Fora Oferta da hora Arroz 5 quilos Plus Da linha PB Também Cachorro Coisa linda Gente A minha coleção é dessa Chique, né? Aí aqui arroz Carreteiro integral Meu arroz Sal a gosto Arroz agrega Amo arroz agrega Delícia Arroz com cenoura Tem vários Mensagens Aí esse pack Foi essa de arroz Um sal Bebê E o pequenininho Orégano Isso aqui é uma fábrica De cliente também Esse foi o pack Que tava Sensacional Aí O que mais? Linha minha filha Não adianta Aqui o processo Aproveitar que a rua Tá excelente Duas caixas de tapioca De 1.7 Vamos confirmar Isso mesmo 1.7 Da linha PB Uma é Da Daisy Uma é da Daisy E uma Se não me engano É a pronta entrega Foram só essas duas Tapioca E Vamos pra cá Teve reposição De tampas Fiquem essas tampas A grauca É da avózinha dela É uma tampa De uma Múltipla Na cor preta Tava Fertas da hora Não sei se foi Fertas da hora Acho que foi sim Fertas da hora A tampa da múltipla Ela me disse Ela me disse que essa Essa múltipla dela Já tá Beirando uns 30 anos Agora que ela vai Repor A tampa Diga aí Se não é um Bom investimento Porque você Comprar um tapoé Durar 30 anos Pagou mais Que o dinheiro Muitas e muitas vezes Também Essa daqui É uma tampa Da caixa ideal Espaçosa Na cor papaya Também é dela Da avózinha dela Olha que lindo Gente Vamos ver A avózinha aí Fazendo seus pedidos E duas tampas também Reposição Do modular Foram duas Vamos abrir esse aqui Que é aquele que tem O O bico dosador Aí foram duas tampas Que é o bico dosador Modular Eu tenho ele na cor vermelha Na cor rosto Devia ter pegado Isso aqui Umas pretas Pra mim E as rosto Tá com o que? Tá com os 8, 9 anos Já tá bem feiozinha Tá na hora de trocar Linda Viu duas pretas Se vir Vou pegar pra mim De novo Essa não é minha Essa é a conta Então a reposição De tampa Foi esse Agora vamos As Ecos 500ml Olha que coisa linda Essa aqui foi incentivo Essa é de 780ml Essa é minha Essa é a hora Tapoer agora Pra onde for Vou levar a minha E aqui tem vários dizeres Por que tapoer agora? Você pode começar Seu próprio negócio Sem investimento Inicial algum Caminhão Vai sair agora O caminhão Do armadilho Para aqui do lado Da minha janela Agora que ele vai pegar Essa vez Vamos lá Começar de novo Por que tapoer agora? Você pode começar Seu próprio negócio Sem investimento Inicial nenhum Dedique o tempo Que quiser e puder Receba ajuda E treinamento Para alcançar O seu sucesso Tem vários dizeres Aqui Tapoer é a melhor opção Para ganhar dinheiro Agora Até 100% de lucro Ou mais Você sabe Você que faz Seu salário Não tapoer Tcharam Um folhetinho Por que tapoer agora? Vejo que pessoas Como você Têm a dizer Sobre a oportunidade Tapoer Flávia Rodrigues Lida empreendedora Vazia Paulista São Paulo E aí A Flávia iniciou Sua carreira Na oportunidade Tapoer Com um Empurrãozão Do seu marido Que queria Que ela Trabalhasse Com algo Que lhe deixasse Feliz Vendas Ele a cadastrou No site Da Poer Em novembro De 2019 Ela entrou Para a oportunidade E já começou A vender E aqui tem Toda a historinha Dela História Da Da nossa amiga Aqui Flávia Rodrigues Muito legal Depois eu vou Direitinho Vou ler agora Tudo Porque senão Vai render Muito o vídeo Então vamos Para cá Essa é a minha Eu gostei Adorei Amei Linda Linda Belíssima Quem mais Linha Sem mais delongas Minha filha Pro vídeo Ficar longo Começar o barulho Na rua Vamos a Zé Com 500ml Na cor Laranja Com glitter Com glitter Na cor laranja Com glitter 500ml Bico Flip Top Aquela que te dá Total segurança Você pode colocar Assim Assim Que ela não vai pingar Não vai vazar Não pode Por freezer Na microondas Nem produto Gáserificado Tá aí o comercial Fica a dica Quantas linhas Tenho ainda Pronto Entrega algumas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Laranjas Furtar cor Por que furtar cor? Porque assim Você vê uma cor Quando você mexe Você já vai ver outra cor É branco É lilás E quantas linhas? Uma Dois Três Quatro Carro Carro Quatro Cinco Três Sete Oito Oito Nove Caiu uma Dez Foram dez Dez nessa cor Curta cor Vamos colocar aqui Foram dez Quantas azuis Lia? Uma Olha que cor linda É um azul transparente Dá pra você ver O líquido dentro Quando for acabando Pra você estar repondo Se você for ao shopping Vai comprar água Caríssima Claro que não Inteligente Leva de casa Igual eu O banco Já levo a minha também Dentro da minha bolsa Pro banco Quando eu for E essa cor está linda Belíssima Quantas Lia? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Foram dez Também Dez Cortar cor E dez Azul Tenho ainda Pronta entrega Final de ano Tá chegando Hoje eu mesmo Acabei de vender Uma Às pressas Com a colega minha Leia Me manda aí As fotos Das levas Que você tem Aí ela já levou Uma azulzinha Dessa aqui Pra dar uma lembrancinha Lá na escola Eco é uma ótima opção De presente O preço cabe No seu bolso E quem ganhar Vai ficar Amando Porque quem gosta De amar é eco Então Essas foram minhas Eco Deu duas caixinhas Dessa só de eco Olha só Só de eco E as laranjas Que estão por aqui Vou basear aqui Pra trazer mais Não cai Pronto Que Maria A nossa Big cake Acho que é Flor da noite Se eu não me engano Gente Olha só Que coisa linda É um azul Que vai fazer Kit com o PDA Que tá vindo Já veio Aliás Na vitrine Doze Olha que coisa linda Se eu não vender ele logo Mas tô ficando tentada Ficar com ele pra mim Que eu achei ele show De bola Lindo 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 Sacou azul Vai ter vídeo Vai ter vídeo aí Novembro azul Novembro azul Com o Rockfield Que tá idealizando Esse Esses videozinhos aí Com as meninas E eu fui chamada Pra fazer também Fazer parte Pra fazer meu vídeo Do novembro azul Vocês vão ver aí Dá uma passadinha lá No canal das meninas também É rosa da noite Beijo rock Rockfield É o meninão Da gente É o nosso bebezão Gente Ó Ela tem essa bandejinha Assim Se for o bolo Com calda Que possa escorrer Aí vai escorrer A caldinha Fica aqui Nesse Nessa abertura Nesse orifício Ou Você pode usar Ela assim também Ó Usa dos dois lados Os dois lados É bem Legal Aí Ela tá Mais que linda Está maravilinda Essa big cake Vamos adiantar Que o processo Já tá chegando Gente aí na rua Daqui a pouco Tem um barulho Então essa Conquistei Foi grácia Zero de cento não Eu tenho dinheiro aí E atividade da semana E teve também o plus O plus é um brinde extra Que a gente Paga um pouco por ele Mas que vale super a pena Então vamos lá mostrar O que veio Gente Atividade da semana Seria essa Extra mini criativa De 500ml Essa cor azul Lindíssima Não é um azul jeans Vamos lá abrindo Ela é Lisa por dentro Bem brilhante Por fora ela é Texturizada Tem um design aqui Olha que linda Está pronta Entrega Ótima opção Do presentinho É de final de ano Amigo secreto Lembrancinha Enfim Aí Foi o que mais Foi essa daqui Foi a Max Caixa Peças quadradas Abrindo em X E essa está bem tampada Bem, bem tampada E a Max Caixa 2.5 Belíssima Atividade da semana Não foi 0,800 Foi pago E o Plus Foi essas duas aqui Olha que coisa Mais linda Gente Já amei Vamos a Menor A letragem da Menor Refri Box 1.5 É um azulzinho Tudo muito Levemente transparente E a maior Nossa, como está bem tampada A maior é de 3.5 Bem grande De verdade Para você Acondicionar aqui Bastante coisa Olha que linda E esse foi a semana 44 Lembrando aí Para vocês dar uma passadinha Lá no canal das meninas Hashtag Amigas da Poet E fazer Acompanhar os vídeos das meninas São meninas maravilhosas E um beijo aí Para a Edilane Bemura Nossa princesinha do Agrest Beijão amiga linda Beijão para a Isabel Dantas Que está arrepiando aí nos vídeos Para a Raquel Rufino Dá uma passadinha lá no canal da minha amiga Raquel Rufino Gente Ela é Maravilhosa E quem mais? Ah tem bastante Se eu fosse falar não Tem muitos e muitos nomes Eu amo ganhar beijinho também Viu? Gosto de mandar beijinho Gosto de ganhar beijinho também E para terminar Com chave de ouro Esse videozinho Peguei o PDA Presente da fitria Antecipado Completo Se eu não vender Eu vou ficar com essa Como chama aqui Que é uma fruteira É uma boleira É um suporte Ele é bem versátil Olha essa aqui Eu vou usar como Uma fruteirinha Ou como Fruteirinha não Fruteira já tem bastante Eu vou usar para colocar docinhos Final de ano Festinha Quando tiver assim Então eu acho que vou ficar com essa para mim E a outra eu falei Que ia ficar mais vendida Que a gente quis E levou embora Porque ela não deu né E eu peguei completinho O terceiro nível Deste PDA Da sigela As sensações É isso mesmo Lia Não tem nome Só para tirar uma dúvida A sigela é sensação 1.2 1.8 Falar nisso gente Eu tenho que estar ligando Para as meninas Para estar fazendo a ocorrência De novo Porque eu tenho Uma tampa aqui De uma consultora Que me levou para a ocorrência Até hoje não veio Já tem meses E agora eu lembrei Uma tampa dessa aqui Acho que de 1.8 Lia minha filha Adianta aí o processo Dessas ocorrências Que está pela misericórdia Vai fazer um ano já Tem uma ocorrência De uma tampa dessa Tem uma ocorrência De uma De 10 litros Foi de um PDA Foi meu Até hoje não veio A criativa Vixe Tem tanta ocorrência Vocês não tem noção Se for falar aqui Fala meia hora Só falando de ocorrência Que até hoje não chegou Mas começou a chegar Passos lentos Chegou o perfume Da Silvinha E essa travessa aqui A qualidade De 10 litros Gente Essa merece a brida Embalada Para vocês verem Que peça linda E agora Para o final de ano Então Deixa chato Esse barulhinho No plástico Né Então vai Vai minha filha Olha que lindo É um rosa É pra mim É um rosa Uma baterraba Eu acho que é um rosa Um rosa escuro Lindo, lindo, lindo Essa atualidade De 10 litros Ótima opção aí Para fazer aquele panetone De final de ano Fazer aquele bolo maravilhoso Se for perto Me convide Olha a tampa dela Que show Eu sou apaixonada Eu tenho uma Rosa goiaba Dessa cor Tem uma vermelha Também Tem acho que 2 ou 3 Essa atualidade Olha que linda Se eu não perder Ela é capaz Que eu fico Com ela pra mim Muito linda Aquela salada Tropical Aqui ó Amo salada Tropical Final de ano Aquela salada De maionese Enfim Tudo Quantidade grande Você pode estar Utilizando ela Chama aí No zap 912-1320 Que a gente faz No precinho Camarada Aceite todos Os cartões De crédito Faça entrega Para todo o Brasil Tem várias E só olhar É Eu acho que por hoje É só pessoal Espero que vocês tenham gostado Beijo Dedé Sodré Até onde eu estava Tendo seu videozinho Arrumando sua casa Coçou E Se você Cabe agora De paraqueles Ainda não se inscreveu Se inscreve No meu canal Dá aquele like Chuva de like Aí no canal E eu acho que por hoje É só pessoal Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Beijo no coração De todos vocês Até a próxima Tchau